Fala pessoal, vocês estão bem? Então pessoal, eu me chamo Walter Esse aqui é um vídeo de introdução ao nosso canal do Youtube Eu fiquei com bastante dúvida se ia dar início a ele ou não Afinal de contas já existem milhares de canais no Youtube De vários segmentos, eu trabalho com madeira Diversos projetos, marcenaria criativa, a gente trabalha Eu decidi porque além de tudo eu sou um consumidor desses vídeos Às vezes quando eu estou com alguma dúvida Às vezes quando eu estou procurando inspiração Para ver que projeto, vou dar início Recorro lá ao Youtube, essa plataforma Que tem ajudado tantas pessoas Só que às vezes você se depara com Algumas dúvidas Às vezes você Alguns projetos não ficam tão bem esclarecidos Então eu falei, pô Com o passar do tempo, dos anos Você vai aprendendo Daí às vezes a gente acha que a gente não tem nada A somar, a ensinar E às vezes a maioria de nós tem A maioria, se não todas as pessoas Todas as pessoas Independente do segmento Todas as pessoas elas realmente tem algo para ensinar Para agregar alguém Então o objetivo desse canal é esse Vai ser inspirar E se de alguma forma poder ensinar Repassar o que a gente sabe Eu tive o privilégio de trabalhar com um profissional Que ele sempre me dizia O conhecimento, ele deve ser disseminado Se eu sei Eu tenho a obrigação de ensinar a outra pessoa De ajudar a outra pessoa Então todos nós temos muito o que aprender E o que ensinar Então o objetivo vai ser esse O trabalho Se é de madeira Que você pode imaginar Às vezes a gente faz Ou se vira Tenta improvisar Então No finalzinho Vou colocar Alguns Dos nossos trabalhos Vou colocar o vídeo De alguns dos nossos trabalhos Esse daqui é a nossa oficina Tá uma bagunça Aqui a máquina Desengrossa ali no fundo Aqui algumas coisas Isso aqui fica uma Tremenda de uma bagunça E fora aqui atrás Que fica algumas outras madeiras Que a gente vai estar mostrando também No decorrer Então Se ficar com alguma dúvida Se Nesse Vídeo que a gente vai passar agora Alguma das Peças Alguns projetos Se você gostar Achar interessante Dá um joinha Se inscreve aí no canal A gente pede aí a sua ajuda Estamos começando Então A gente Com certeza Sempre vai depender Da Da ajuda De vocês Então Agradeço aí até agora Se assistiu Vê aí O restante aí Das peças De algum dos projetos Que nós Já fizemos E se gostou Achou alguma dessas Peças Interessantes A gente aí Conta aí com Com o seu gostei Com o seu joinha E se possível Se inscrever no canal Que vai ajudar muito Esse começo Tá joia E se inscrever no canal Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.